De onde venho não me pode imaginar Aonde eu moro não é fácil de explicar O que mais quero desta vida não é muito comum Portanto eu te peço não me jures como qualquer um Tenho remédio pra curar uma paixão Sei a saída pra fugir da solidão Sei a receita pra dar certo a vida de um casal Trazer um grande amor de volta para mim é coisa natural Eu não sou o feiticeiro nem sou o pajé Eu não jogo bruxos nem candomblé Eu venho do nada pra lugar nenhum Portanto eu te peço não me jures como qualquer um De onde venho ninguém pode imaginar Aonde eu moro não é fácil de explicar O que mais quero desta vida não é muito comum Portanto eu te peço não me jures como qualquer um Tenho remédio pra curar uma paixão Sei a saída pra fugir da solidão Sei a receita pra dar certo a vida de um casal Trazer um grande amor de volta para mim é coisa natural Eu não sou o feiticeiro nem sou o pajé Eu não jogo bruxos nem candomblé Eu venho do nada pra lugar nenhum Portanto eu te peço não me jures como qualquer um Eu não jogo bruxos nem candomblé Eu não sou o feiticeiro nem sou o pajé Eu não jogo bruxos nem candomblé Eu não jogo bruxos nem candomblé Portanto eu te peço não me jures como qualquer um Portanto eu te peço não me julgues como qualquer um Portanto eu te peço não me julgues como qualquer um Portanto eu te peço não me julgues como qualquer um